Amigos que aqui assistem esse canal e esse vídeo, queremos o Zidane. O Zidane, futuro craque. É ele? Futuro craque ou é fantasia? Já nem lembro. A gente quer o último Zidane, é futuro craque eu acho. Vamos lá, já conseguimos o Zico, conseguimos o Ronaldinho Gaúcho. Falta o Zidane, velho. Será que eu não vou conseguir ele? Já enfrentei ele diversas vezes. E aqui a gente tem o Xavi com Tote que é muito bom. Eu só vou largar o osso quando eu conseguir esse Zidane. Já tá até tendo um evento novo, mas eu não consegui o Zidane ainda, ele tem que vir hoje. Eu tô maluco, eu tô maluco por esse Zidane. Vamos lá. Então a Meiuca ali tá boa, o ataque ok. Na esquerda a gente tem o famoso Diaby que corre muito e tem o Rafa Leão também, cara. Rafa Leão é bom demais esse jogo. Tem uma cartinha dele 92 que é assustadora, de tão boa que é. Entre os dois, mano, eu acho que vou de Rafa Leão. Na direita temos quem, hein, que vai vir aqui... Bom, beleza, aqui ninguém tão bom, então vamos pegar a Carolyn. Será que vem uma zaga responsa, uma zaga firme? Temos o Pacho, mas aí a gente tem o Kompany. Kompany é brabo. Agora poderia vir o Van Dijk Tote pra não deixar passar nem a sombra, mas aí não veio o Van Dijk Tote. Então a gente vai com o melhor deles. Lateral esquerdo... Hum, Alex Telles. E o lateral direito... Tá, temos aqui uma fantasia e temos aqui o Diak Té. Diak Té acho que me chamou mais atenção, ainda mais que ele tem dois playstyle plus. Mano, eu já tô pensando aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ter cartinhas com três playstyle plus. E o Courtois veio pra cá. Imagina um jogador com três playstyle plus. Vai ser muito apelão. Não vejo a hora disso acontecer. Temos agora o Cacilhas, velho. Aí o Cacilhas pega a vaga do nosso Courtois. Olhando a nossa zaga, a gente precisava de um zagueiro melhor. Os laterais até passam. Mas aqui já não veio zagueiro bom. Então, mano, a gente vai continuar com o nosso 85 ali no time titular. Opa, Roberto Carlos. Temos um zagueiro aqui e o Rúmels, também que é bom, hein? Poxa, mas daí como é que eu não escolho o Roberto Carlos, velho? De 88 pra 85 é uma diferença até que grande. Mas aí eu tenho o Roberto Carlos, tá ligado? E não dá, velho. Ah, desculpa. Vamos de Roberto Carlos. Não tem jeito. Eles fazem outra posição até, mas a gente tem o Rafa Leão lá na frente. Mas a gente quer o Zidane. Ziquinho apareceu também. Zico é bom, hein? Cara, o Zico, a gente pode até fazer essa doideira aqui. Deixa eu ver. O Chave não joga de volante, né? É. Depois eu tenho que pensar o que eu vou fazer com esse Zico. Eu botei o Modric no banco ali, mas não sei. Não sei se vai ser assim. Marcos A6 tinha uma meia campo central boa que eu deixei passar sem querer. E agora, velho? Cantona, Gianni, braba. Aí a Caroline vai pro banco. Com atacante mais responsa também seria bem interessante. Aí a Doni aí manda o Cruyff. É o cara que tá em todas, mano. Todos os drafts, o Cruyff aparece. O dia que eu não tirar o Cruyff do draft, eu sei que tem alguma coisa errada. Tá? Tem o Mbappé. Esse Mbappé eu já testei? Eu acho que não. Ah, ele não faz o meio campo esquerdo. Ele só faz a ponta esquerda, SA e ataque. Ele tem um Playstyle Plus de foguetinho, mano. Hum, que cartinha interessante. Deixa eu fazer o seguinte. Apesar de, né, tirar o Cruyff que é muito bom. Mas esse Mbappé aí, cara, doideira. Eu não lembro de ter testado essa cartinha. O Mbappé tem várias cartas especiais. Essa eu acho que eu não testei ainda. Essa reta final tá triste, hein? E nada também do Zidane, né, mano? Poxa, nada do Zidane, cara. Vem o Kent. Vamos terminar com o Kent. Tá, vamos fazer o seguinte. Gente, apesar de ter aparecido esse Mbappé, que eu quero testar ele. Roberto Carlos, Xavi, foi um bom time no geral. Vou montar outro draft pra ver se a gente consegue o Zidane. Bom, de uma tática que eu não tenho pego muito ultimamente. Já veio aqui o Mbappé. Mas vou deixar ele de fora, vou pegar o Trezeguê, né? Vai que vem o Mbappé especial. Tinha até o Messi também deixado ele de fora. Aqui, o parça do Trezeguê vai ser o Openda. Mano, esse maluco aqui, o que ele marca de gol no modo carreira quando você joga contra o time dele é maluquice. Ele broca demais. Meio campo ofensivo. Nada do Zidane. Nada do Zidane. Outro meio campo ofensivo. Pelé. Aí também não vou reclamar, hein? Pelé e Kaká, inclusive, seria uma boa dupla, né? Cada um de um lado aí no meio campo. Gattuso. Esse aqui marca bem, hein? Esse Gattuso é bom. Mais um volante. Agora aqui foi a tristeza, né? De somar. Na lateral esquerda, vamos de Davis. Davis, Davis. Zagueiro, hein? Cadê o meu Van Dijkzinho? Meu protegido. Traz meu protegido. Kim. Não, é meu protegido, mas o Kim é bom também, velho. Outro zagueiro. Opa, esse Delete não destei ainda, hein? E aqui a gente tem um entrosamento de milhões, né? O Kim, que é do Bayern de Munique, com o Delete, que é do Bayern de Munique. Esse Delete tem dois playstyle plus. É a fantasia, né? Tem de cercar e jogada aérea, né? Disputa aérea. Então, os dois zagueiros aqui com disputa aérea. O que vai acontecer no jogo se eu for com esse time? Vou tomar gol de cabeça. Vamos lá. Klaus e o João Cancel. Mano, eu acho muito inútil esse playstyle plus, cara. É bizarro, tá? Simplesmente playstyle plus de lateral longo. Não faz muita diferença no jogo. Não vejo ninguém usando. Eu não uso. E aí, matou um playstyle plus. Poderia ter dado outro pra ele. Sei lá, um de passe, um de defesa, um de corrida. Ah! Estragaram o Klaus. Mas é uma boa carta, né? Dito isso, vou com o Cancel. O goleiro, temos novamente, Corto A. Cara, é vinho, Zidane. Eu vou pro jogo, hein? Se aparecer o Zidane, eu vou pro jogo. Donnarumma. Alisson. Muito bem. Porque a zaga tá boa. Mas pode melhorar. Donniei mandou coisa boa aqui também. Temos a Scott. Temos também o Campbell. Nossa, a zaga tá fechada. Essa é a verdade. Tem o Mendy, né? O Mendy é muito rápido. O Davis também é rápido. Cara, eu acho que vou pegar a Scott mesmo, porque ela é melhor. Ninguém aqui a gente vai usar. E olha, veio mais um jogador bom aqui pra gente botar na lateral. Vai pegar a vaga do nosso Davis. Cisar azul 91. Será que vem um volante brabo? Tamo precisando. Vem um volante. Não é tão brabo, mas é um volante. A gente troca aqui. Dá um upzinho, né? Tem uma vaga pro Zidane no time. Não sei se vocês notaram, né? Aquela jogadora ali, ó, mano. A 77, ela tá falando assim, ó. Me tira daqui e bota o Zidane, por favor. Buscas. Ai! Isola. Vamos melhorar nosso ataque. Vamos deixar o Messi de fora dessa. Cara, openda, vaza. Por favor, me traz o Zidane, De Bruyne, cara. Será que o De Bruyne faz meio campo ofensivo? Ele faz. Ele faz. Também tem um Rage, mas eu acho que eu vou de De Bruyne, né? Aí. Oh, peraí. Deu ruim aqui. O cara não sabe nem controlar o menu do UFC. Aí, pronto, né? Como é que vai ganhar as partidas? Nenhum menu eu consigo jogar. Ai, cadê o Zidane? Veio o Rivaldo. O Rivaldo tem cartinha melhor que essa. Inclusive, não testei ainda, né? O futuro craque dele. Tem a James, né? Que joga de ataque meio campo ofensivo. O próprio Rivaldo faz meio campo ofensivo. Vou trazer ele. Vai, pra Azuka. Cadê o nosso Zidane? Pelo amor de Deus. Mano, como é difícil tirar essa cartinha, hein? Como eu luto por ela, ela não aparece. Aí, debinha. Temos mais uma lateral, né? O draft de duas laterais. Temos laterais titulares bons e reservas também. Cara, camavinga, né? Aí a gente precisa dar uma encorpada aqui, ó. Ó, toma. Toma. Tem uma encorpadinha ali atrás. Cara, não vai vir o Zidane, mano. Pior que o time tá legal, velho. Sabe o que é o pior? O time está muito bom. E não veio o Zidane. Veio até o Salah. O que eu faria aqui é o seguinte. Eu acho que eu botaria o Pelé na frente. E a de Rivaldo aqui no lugar do Trezeguê. Só que... Vamos tentar de novo. Vamos montar mais um time. Mais uma tentativa aqui. Com uma tática diferente. Ó, já poderia pegar o Litman, hein? Mas vai matar um meio campo ofensivo. Então, velho. Vou pegar aqui. Velho do céu. A Ramp. Vai pro banco de reserva. E não vai atrapalhar meu time titular. Vamos lá. Atacante agora. Opa. Temos aqui bons jogadores. E jogadoras. Eu vou pegar a Catoto. É assim que se fala o nome dela. Catoto, Catoto. Enfim. Outro atacante. Rapaz, uma dupla aqui embaçada, tá? 92 a duplinha. Dois jogadores bons. E agora o Zidane. Ah, não, 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 não. Não vem. Simplesmente não vem. Temos o Bernardo Silva, que é bom de bola. E a Magri. Cara, essa cartinha dela eu não testei ainda, hein? Parece ser uma baita jogadora francesa. Joga de meio campo ofensivo. E também de ponta esquerda. A classificação geral dela é um pouco mais baixa aqui do Bernardo Silva, né? Mas ela tem dois play style plus. Que é a técnica e também cabeça fria. Mantém a bola muito perto dos pés ao conduzir correndo. Interessante, hein? Toma, ali. Foi com ela. Mais um meio campo central. Temos boas opções e vamos com o Ballyham. Cara, todo mundo com técnica por enquanto nesse meio campo central de play style plus. Ih, rapaz! A Kebler ou o Valverde? Vai ser difícil aqui, hein? Vai ser difícil. O Valverde ganha na velocidade, na defesa e no físico. Então se eu quero um cara mais marcador seria o Valverde. Dedicação alta. Deixa eu ver ela. Dedicação alta e média na defesa. Ela é mais ofensiva mesmo, né? Ela tem um ritmo melhor e o dois play style plus dela. Incansável. E também aqui, Trivela. O Valverde eu já testei. Então vamos com a Kebler. Cara, meio campo bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Mais sem o Zidane. Uh, puholzinho. E aqui? Foi bom também, tá? Ficou na Té, já testei. É brabo. Tá cheio de fantasia, velho. Já temos aí três jogadores fantasia e queremos mais. Lawrence ou Trippier? Lawrence ou Trippier? Lawrence. E na lateral esquerda? Aqui deu aquela queda normal, né? Peguei a Ketley. Precisamos de um goleiro bom também, velho. Tá, não foi tão ruim. Vou pegar... Deixa eu ver. Acho que eu vou de Navas. Navas. A gente tem um time interessante de entrosamento que tá baixo. Essa é a mais pura verdade. Goleiro. Reserva. Também não ajudou muito. Vou pegar aqui o Laxie. Vamos de Poupe. Eu acho que vai dar mais entrosamento, mano. Pior é que não, né? Ficou igual o Navas aqui. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Ô, louco! Ferdinand! Cara, se eu tirei ele uma vez, foi muito. Ele quase nunca aparece. Baita zagueiro. 93. Icon Tote. Com dois Playstyle Plus absurdos. Ter antecipação em carrinho limpo. Mano, putz. Pior que tem lateral esquerdo. Mas como é que eu vou fazer? Me veio o Ferdinand 93. Que isso? Deixa eu ver o negócio. Mano, o Conaté foi pro banco. Ele só faz a zaga. O Puyol acho que faz lateral direita. Faz. A Lawrence faz a esquerda? Pior é que não. A gente precisa de um lateral esquerdo ainda, hein? Eu matei o Lizara Azul. Ô, apareceu aqui dois, ó. Riz ou o Di Marco. Vamos pegar o Riz aqui. Melhoramos a lateral esquerda. Não é o melhor de todos, mas é bom. Hum, Neyzinho, Van Basten e Williams. Todos ajudam. Mas aqui, mano, o Ney vai encaixar como uma luvinha no nosso time. Perdemos o trozamento, mas ganhamos o Ney, né? É o trio 92. A gente tá ainda focando no Zidane. Não podemos esquecer dele. Opa, Debruninho, hein? Debruninho, Debruninho. Pode nos ajudar ali na meioca central. Tem o Sérgio Ramos também. Ele também faz a meioca central, mas eu vou pegar o Debruninho. Deixa eu botar um guardo Bellyhan. Não. Por enquanto deixamos assim. Por enquanto deixamos assim. Debruninho ali pra distribuir melhor o jogo. Benzema. E temos o Ansufat com dois Playstyle Plus. Ele joga no ataque, hein? É uma carta bem interessante. Dedicação alta. O Playstyle Plus dele é o Malvadeza. E também aqui o Trivela. O Benzema seria muito bom também. E aí? Não testei essa cartinha do Ansufat ainda. Pode ser que a gente teste. Deixa eu ver se eu ganharia mais no trozamento. Ó. Teria pra fazer isso. Não que eu não goste do Siren, tá? Acho ele ótimo atacante. Mas só pra gente testar as cartas mesmo. Gulitão! Mais um meioca central pra gente. Rapaz. Agora eu vou matar... Assim, o bom seria tirar essa aqui. Mas eu quero testar essa jogadora. Então o Debruninho foi pro banco. E o Gulitão melhora um pouco a nossa defesa ali. E nada do Zidane. De Marco. Cara, não é possível que eu não vou conseguir esse Zidane, mano. Montamos três times. Três draft. Três. E nada do homem. Hum. Como de Félix. Vai, já passou a aparecer o Zidane agora, mano? Não, não deu. Faltou um goleiro responsa. O resto acho que ficou bem legal. Ó, se eu pegar esse treinador, a gente ganha mais em trozamento. E o Neymar também. Então vai ser ele. Resumão do draft tá aí. Vamos lá pro jogo. Depois de três tentativas sem o Zidane, a gente conseguiu times bons. E eu quero jogar com esse aqui. Cara! Ah, não. O cara tá com o Zidane. Filho, por que que não aparece pra mim? Por que que não aparece pra mim? Cara, inacreditável. E eu sempre penso que eu tô com um time bom. Até ver o adversário. Boa bola na nossa catoto ali, mano. Ô, Riz. Ai, quase começamos com o Ney já. Vamos lá. Neymar, bola direto na área. Ó, ó, ó. Ai, que mentira. Que mentira, velho. Se fosse ao contrário, eu tomava o gol. Boa. 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 Ai, que goce. Qual é jogo? Vamos lá. Vamos lá. Flipão. Nossa senhora. Vai pegar tudo. Vai pegar tudo hoje. É isso mesmo. Vou conseguir. Agora. Que isso? Meu Deus, mano. Ah. Não. Eles viram que eu peguei com o zagueiro a bola e a bola ficou com o Mbappé do mesmo jeito. Capou. Tomei. Esse jogo me irrita muito. Ó, chuta. Tentei. Vamos lá. O cara tá com o gol selado ali, mano. Não dá pra fazer gol. Usou alguma magia impossível de vencer esse goleiro. Nossa, cruzamento, hein, Ney? Ó, Neymar. Pegou o Peter Cech. Segurou firme. Virgil van Dijk. Tá vendo? Olha isso, mano. Bora. Finalmente. Finalmente. Rapaz, eu juro, já era pra estar uns 3x1. Pagar o ingresso e voltar de novo. Boa jogada. O passe vem por cima. Usamento. Aí. Ah, é pra fora. Tomar, hein. Boa. Jogada. Nossa senhora, que jogo horroroso. Golitão pra ver qual vai ser. Será que ele vai no gol? Ai, na trave. Merecia, mano. Ponei. Merecia também, hein. Boa bola. Será que ele chega? Chegou. Boa bola. Danço o Patti. O que esse goleiro tá pegando tá escrito? Mano, olha isso. Placar 1x1. Olha a quantidade de finalização. 14 contra 5. Pois é. Boa jogada. Boa jogada. Nossa, o Van Dijk agora foi um monstro, hein. Troifzinho. Ah, não, né? Putaço. Seria o seu segundo gol. Bola voltou pra ele. Caraca, mano. O Osirain fez pênalti. Eu odeio esse jogo, mano. Eu odeio esse jogo. Eu não fiz nada. Ele tava correndo e atropelou o jogador porque ele é ruim. Ah, mano. Não dá, cara. Não é que ele é ruim. O jogo tem animação estranha. Zidane safado. Não aparece pra mim e ainda me causa problemas. Neymar com ela. Que chance. Agora. Caramba, pegou, velho. Puta a bela. Pênalti. Agora o Zidane tem um pênalti pra mim. Foi nada também. Foi nada. Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa. Boa bola. Ansulfate. Bateu. Pra fora. Opa, expulsa. Tem que expulsar, mano. Vamos ver se vai expulsar. Tem que expulsar. Só amarelinho. Pegou leve demais. Olha só. Ansulfate. Pegou o Peterjack. Mais uma. Panteio. O Zidane. Pegou. De novo. Foi forte. Nossa, que isso. Domínio goleiro sai assim. Beleza, né? Vantagem. Continuou no lance, Neymar. Jogado. Ó. Vamos. 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 Vai. Pega lá. Vai, meu goleiro. Pega essa. Vai. Vai. Pega essa. Pega essa. Agora salva ele de novo. Vai. Passar a frente no placar. Contando toda a minha raiva nesse chute. Eu não se rei agora, ó. Toma. Foi jogado. Ó, Ney. De fora da área. Pegou bem o goleiro. Cara, 3x2. Um jogo que não merecia isso. Não merecia essa emoção toda, velho. Olha o que eu tenho que passar de raiva com esse jogo. De longe, é o que tem me dado mais raiva, tá? Comparando com os últimos Fifas. É o que tá me dando mais raiva. Mano, olha isso aqui. 21 chutes contra 7. E o Peter Cech deve ter pego muito. De 21 finalizações, 13 foram no gol. Ele defendeu 10. Vocês têm noção o que é isso? 10 defesas complicadas. Uma taxa de 77% de defesa. A gente vai ver o Pope. 4 das 7 que ele deu. 4 foram no gol. E o Pope só conseguiu defender 2, 50%. Diferença, né? A diferença do goleiro foi muito grande. E o Zidane traíra, hein? Não veio pra mim e apareceu pro adversário. Vou ter que continuar caçando o homem. Não tem jeito. Tamo junto e até mais.